Só sendo fera mesmo pra encarar o frio em Goiás. Não por acaso, o Altair e a Luciana escolheram pijamas de dinossauros. A parte de trás é a mais legal, tem até aquelas placas das costas dos bichos. O primeiro macacão com textura de pelúcia, quentinha, foi comprado nem pensando em 5, 6 graus. E aí veio o frio, a Luciana já pegou, já experimentou, gostou muito, roubou o meu pijama. E a gente teve que comprar mais um, e de fato ele é muito bom, confortável, tampa o frio. E agora, desde que começou essa frente fria, não tira mais. Mas pra quem acha que o Altair e a Luciana só ficaram com esses pijamas fofinhos de dinossauro em casa, trabalhando assim no sofá com o cachorrinho Miguel, tá bem enganado. Eles foram à farmácia, restaurante, chegaram a sair pra passear com o Miguel. E fizeram um sucesso danado com o look de inverno. Deve ter de tudo, deve ter gente que achou corajoso, gente que ficou com inveja porque eu tava quentinho, talvez a pessoa não, mas muita gente deu muita risada, via, apontava, tirava foto, dava risada. Então teve de tudo, teve gente que já conhecia a gente aqui do prédio, né, que ria muito, perguntava de onde era, por que que tava assim, o que que tava fazendo com esse tipo de roupa. E gente que a gente via que tentava ali manter uma indiferença, mas não conseguia, acabava soltando uma risada. Algumas pessoas ficaram segurando o riso e eu acho que muita gente se espantou porque não é acostumado a ver adultos assim, né. A gente vê crianças às vezes saindo de pijama, parece mais normal, mas o adulto gera mais curiosidade, mais espanto, né. Então essas reações foram desse tipo. Pra quem achou o pijama inusitado, porque não é um legítimo goiano. Aqui surgem combinações muito mais, sem palavras pra descrever. Vem a toca, a luva, até aí tudo bem. Mas e um cobertor numa espécie de saia, né, seu Luiz? Essa foto fez sucesso. O visual campeão tem uma pegada oriental, meia com chinelo de dedo. Ah, esse é o que há. Aqui em casa a gente estamos se virando, né, pra esconder do freio. É um look mais bonito que o outro. Dona Maria pegou a meia do marido. Mesmo com isso aqui tudo que eu dormi, ainda tava com frio. De jeito. Aí o marido ficou sem a meia grande. Ficou, ele calçou uma pequena mesmo. É uma mistura de looks com tudo quanto é peça. Até roupa de cama vira acessório. Cobertor, edredom, vai pras costas numa espécie de poncho, como lá nos Andes. O importante é não passar frio e de quebra se divertir. Essa é a maior tendência de moda. Hoje eu saí com vestido de mangona comprida e tal, mas pra tampar mesmo. Aí até minha amiga falou assim, você não vai pra rua de qualquer jeito, né, Cida? Eu falei, eu fui pra igreja quarta-feira de meia, de sandália. Você é doida? Eu falei, não, não tô nem indo. Eu falei, não, não tô nem indo. Eu falei. Obrigado.